Vamos ver agora como que está ficando a reforma da Casa de Leis de Maringá, Câmara Municipal. A reforma está quase pronta. Para finalizar a obra, a Câmara Municipal precisou de mais um aditivo. Eu acho até normal, né? Porque não é uma obra nova, é uma reforma, você vai mexendo, surge uma coisa, vai mexendo, surge outra coisa. Então, a previsão inicial, o preço máximo que foi calculado, era 1 milhão e 231 mil. E a empresa que ganhou a licitação, ganhou por 977 mil. Então, nós ficamos muito contentes, que baixou bastante o valor da reforma. Só que teve esses aditivos, mas mesmo com esses aditivos, ainda não vai atingir aquele preço máximo estabelecido inicialmente. O forro e o vidro foram alguns dos itens que tiveram que ser readequados no projeto. E mesmo com as alterações e aditivos no projeto, o presidente da Câmara nos disse que a obra será entregue na data prevista. Também é uma coisa que eu quero dizer, que alguém noticiou em um dos blogs aí, dizendo que o custo, esse aditivo foi por conta de alguns materiais que nós adquirimos, resolvemos adquirir um produto que tenha mais durabilidade, quando não é verdade. Legalmente, a gente não pode fazer isso. Tudo aquilo que está sendo aditivado é porque não constava no projeto. Uma coisa necessária e não constava no projeto. Você não pode licitar, por exemplo, um carro da GM e depois chegar na hora e adquirir uma BMW. Isso não é permitido. E da forma como a pessoa colocou, eu acho que de forma até maldosa, eu não posso aceitar esse tipo de colocação, que não é verdade o que aconteceu.